Vamos sortear a canequinha aqui, que canequinha eu adoro. Meu álcool, aqui é meu kit sobrevivência. É o álcool, garrafinha, minha máscara, meu café do Cate, minha máscara, meu óculos, meus cartões que me mandaram fazer, ficou bonito. Ó, ó que churrasqueira legal, gente. Hã? Ó que churrasqueira legal pra você que tá assistindo pro programa Piracicaba agora. Dá uma olhada. Lindinho. Ó que bacana, hã? Gostou? É legal, não é? Ó aqui, ó. Abre aqui, rapaz. Você põe aqui o carbãozinho aqui embaixo. Simples. Joga o cartão, põe fogo, vai nos bifinhos. Ó que legal, gente. Hoje o pessoal que veio receber aqui a canequinha falou, vou levar essa... Eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar, tem que ganhar mesmo. Olha que churrasqueira legal pra você ir viajar com ela, ó. Por fácil, prático. E você leva aí, pode levar pra passear, você vai pescar, leva churrasqueira, não é? Hã? Hã? Você vai assando a carninha, vai pescando, vai assando a carne, pesca, assa a carne, pesca. Eu adorei essa churrasqueira, mini churrasqueira aqui. Gostei muito, viu, gente? Ó que legal. Vai ficar bonita. Oi, gente. Ó nós aí, que legal. Deixa assim, ficou legal. Ficou legal. Tá vendo só? Essa churrasqueira aqui é o seguinte, ó. Ela tá aqui comigo, mas ela pode ser sua. O que que vai acontecer? Na sexta-feira, mais conhecido como amanhã, amanhã, o primeiro, quando eu falar assim, quem responder certinho vai ganhar. O primeiro que ligar e responder certo vai ganhar essa churrasqueira. E a pergunta que eu deixo já pra vocês aqui é o seguinte, qual é a loja que trabalha com elétrica e hidráulica mais amada de Piracicaba? Qual é? W-B-E. Não, não pode falar, churrasqueira. Você não pode falar. Não é pra você a pergunta. Meu Deus do céu, já dedou aqui. Eu vou perguntar amanhã. Qual é a loja de hidráulica e elétrica mais amada de Piracicaba? W-B-E. Churrasqueira, dedo dura, dedo dura. Já entregou, já entregou. Então amanhã, gente, quem ligar, quem ligar, bem na hora que eu falar e responder certinho qual é a loja mais amada de hidráulica e de elétrica, quem responder certinho vai ganhar a churrasqueira. Eu tô louco pra ver se a churrasqueira funcionar, Lucas. Você não? Hein, Lucas? Vamos pegar uma dessa aí? Vamos? É ou não é? Ó, uma dessa aí pra você, sua esposa, rapaz. O Lucas faz churrasco a semana inteira, rapaz. Não tem cozinha. A casa do Lucas cozinha é só no almoço. A janta é só churrasco. Olha que beleza. Amanhã, tá bom? Amanhã sem faltar. Ok? 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 Ok?